O Dia Internacional do Idoso é comemorado em 1º de outubro de cada ano, o Dia Nacional em 27 de setembro. Eu acho que a gente comemora o Dia do Idoso, é para lembrar que o idoso tem muitos valores, ele tem muita história, então a gente pode resgatar muita coisa boa do idoso hoje, sendo que a gente faz atividades também com as crianças, entre geração, para que isso aconteça, para que o idoso possa passar para os adolescentes, para as crianças, um pouquinho da vivência, do convívio deles de antigamente. Para celebrar as datas, a equipe do CRAS do bairro Alvorada realizou uma tarde de atividades ao ar livre, com o grupo que faz parte do serviço de convivência dos bairros Alvorada, São João e do Centro Dia. As dinâmicas aconteceram ao lado da unidade de saúde do bairro Alvorada, e contou com a presença de palhaços, teve música. Na verdade, eles estavam já ansiosos por voltar, porque dois anos fora do CRAS, das atividades, então a gente vê que hoje eles estão bem ansiosos para que esse evento acontecesse e a gente voltasse às atividades normais do CRAS. Antes da pandemia, os encontros eram frequentes e com bastante interação, toda semana. No dia a dia, a gente trabalha uma vez por semana aqui no CRAS, né? Todas as quinta-feiras, a gente desenvolve dinâmicas, música, atividades para trabalhar a vulnerabilidade do idoso. Seu Claudino Batistella contou como começou a participar das atividades do CRAS. Começou a participar porque tinha uma vizinha minha que participava junto com a minha irmã. Daí minha irmã me convidou e a vizinha, vamos lá, Claudino. Eu disse, eu vou, mas se é para mim levar a viola. Daí eu vou. Mas eles estão precisando de violeiro lá, mas para mim foi a maior alegria. Ficou ainda mais animado quando foi convidado para elaborar versos para datas comemorativas. Quando chegava a data de uma festa, dia das mães, dia dos pais, Claudino me faça uma letra que fale, que fale disto que ela me dava o assunto, para mim era uma facilidade para fazer. Então eu fazia, não de repente, mas eu chegava em casa, ia escrevendo e fazia. O senhor não deixa mais de participar então do CRAS, porque é bom. Não deixa, não, até que eu tiver força para participar, eu participo. O senhor não deixa mais de participar.